Ai meu Deus, entenda, aqui é o Zaza cria na voz de Chris Beck Eu sou cria mágica, então não existe mais cria que o pai Surpresa Ô Robert, por favor Tomou um burro, quem que vocês acham que deu um soco na cara dele? Eu não sei, eu sou comissão Ah, você ia comissagem? Beleza tio, meu nome é Marini Colli Já tô até pronto pra pular Ei, ei Deixa a Mariu falar, é isso aí Deixa a minha namorada falar A gente tá em Curitiba Gente, acabamos de chegar literalmente em Curitiba E nós iremos de, né, cascabel Mas você me tirou, chegou ontem? Sim, ontem, ontem Eu sacarei a Manoelha de sono que dormiu faz seis horas, a viagem inteirinha dormindo Você vai colocar sua faixa? Gente, é porque minha orelha tá doendo Mas o intuito da faixa é deixar, né, pressionadinho Eu sei, mas tá pressionando Mas dá pra pressionar mesmo, Manoelha? Não é, Jôzinha? Como nós já tínhamos falado pra falar Tomou esporro da mãe Nem começou o vídeo a tomar esporro Meu nariz tá coçando A tala, que é esse negócio roxo que a minha nariz tá no rosto E o ponto tirou dela? Tira depois de sete dias Então nós, né, temos que voltar pra Curitiba pra tirar os pontos e a tala com o médico E chegou esse grande dia Foi os sete dias mais demorados da minha vida Eu ia tirar os pontos delas Mas elas não eram os lindinhos Igual aquele que eu coloquei no seu nariz E é isso, gente, estamos chegando agora na clínica pra tirar a talinha que eu já tirei sozinha em casa Não, para de falar isso, o médico vai brigar Com certeza, ele vai chegar pra você primeiro Eu não coloquei esse negócio no seu nariz Segundo, você saiu daqui com a tala Era pra você voltar com a tala E eu tô indo assim É, e eu tô aqui, começou nesse vídeo sem a faixa Eu vou colocar lá Vou mostrar pro médico Pra eu não chegar na clínica sem essa faixa É, eu vou contar pra ele que ele falou pra você ficar 24 horas, tá? Tanto que você tirou essa faixa fugir, já ganhou 22 horas já Gente, 2h23, saímos de casa, era 7 horas da manhã Meu pai me acordou às 6 Sem alma, sem coração Tá, porra, viajou pra porra De nós em Curitiba E por incrível que pareça, o céu de Curitiba tá azul hoje, né mãe? Gente, eu vou filmar com a cor na faixa Deixa eu mostrar mais pra vocês Esse é o modelo aqui, ó Como você vai filmar com a cor na faixa, só tem duas mãos Eu tô filmando Porque ela vai filmar agora Ó, aqui, ó Esse algodão é pra não pegar o velcro e não pegar no cabelo e bagunçar o cabelo, né? Ah, não Ah, mas, mas Vira aqui, mais o que já tá bagunçado, querida? Tá linda, tá linda Tchutchuquinha É, tu mesmo, o médico já me viu bem, viu eu, bem pior Ele já vai olhar pra tu e falar assim Minha filha, milagre, eu não faço, né? Eu tô tão rico, médico de resto Chegamos aqui no hospital Não fala mal assim da minha namorada, pô Minha namorada, não fala mal Eu como a Maria, a Nicole tá Você não tem vergonha na cara, não? Ah, gente, a gente não tá Segura minha água aí, por favor Gente, nós estamos no hospital agora Aqui não foi onde a gente fez nossa cirurgia Nós estamos na clínica Que a gente faz consulta e tal A clínica é bem chique Por isso que minha mãe mandou me comportar quando eu tô aqui Todas as vezes, né, mãe? Tem que me comportar nesse lugar Gente, olha que linda que é essa clínica E vocês devem estar se perguntando Por que a Maria Nathalie está aqui, ela vai aprontar também, né? Que o doutor não arrastou só uma, não arrastou só duas Arrastou as quatro, entendeu? Pergunta se vocês querem vídeo do meu antes Não, ninguém quer vídeo seu dos antes e depois Depois vamos fazer o teu pai, né, arrumar Nossa Não, o do meu pai tem coisa pra arrumar E se o doutor chegar e te ver assim, pai Jesus amado Pô, tá gatão, menor Cheiroso naqueles piques Eu nasci assim Eu cresci assim É isso aí, tio Ruth Eu nasci assim, cresci assim E vou continuar assim Pra vocês terem noção, meu pai conseguiu machucar o pé dele Enquanto eu estou no pós-cirúrgico, né? A Maria, ele corre, gente E a minha mãe Ele tinha que ajudar as três E agora não consegue ajudar nenhuma Seguinte, ó A gente vai tirar hoje a tala que eu já tirei em casa A mulher vai tirar dela os pontos E aí daqui sete dias a gente pode tirar o esparadravo Aí sim, ó O narizinho Bate aí É, porque depois, gente É seis meses pra desinchar Não, é três meses, eu acho Sei lá Gente, chegamos aqui Onde a Maria e a Nicole Onde a Maria vai tirar os pontinhos Quem é? Você? Ai, aqui eu não posso filmar, gente Minha mãe fez cirurgia em lugares obscenos O quê? É o Brasino O jogo da galera Vem jogar Brasino Que é o jogo da galera Vem jogar Brasino Que é direto na sua tela Sete e sete Vejozinho O que você andou fazendo Mas é melhor não filmar Nicole, vamos pra nossa sala Vamos pra nossa sala Onde a gente vai tirar nossos negócios Fica aí, mãe Boa sorte Vai dar tudo certo, eu prometo Ah, eu acho que ela fez silicone ou lipo Porque ela tá com a cinta Ela tá com uma cinta aqui, ó Dá pra ver Ai, eu tô ansiosa Agora sim, nós estamos na sala certa Porque a gente entrou na sala errada Você vai ter que deitar na marquinha E tirar tudo Eu não tô me importando com nada Tirando esses pontos na minha cara Eu tô feliz É, os pontos, gente Depois quando chega o dia certo Eles começam a coçar Porque tá cicatrizando Então, tipo assim Incomoda bastante E aí você quer coçar Só que também não pode colocar a mão suja nos pontos Enfim Mas tá tudo certo O doutor chegou, né Né? Ele tá vendo esse seu nariz Que não era pra estar assim Ele perguntou Quem colocou isso aqui? Eu falei Eu Você acha isso bonito? Foi lindo Nossa, esse foi eufórico É muito bom Então, doutor Eu acordei sem já Não sei o que eu tirei Eu dormi No meu espelho Ele falou Opa, tinha um negócio aqui Conta o que eu fiz aqui O tiozão Ele tá com uma cara tipo Pô, tu atrapalhou meu trabalho inteiro Tu já ganhou a cirurgia no arroba Eu fui lá Fiz o negócio direitinho Pra tu chegar em casa E tirar a tala que eu botei Legal Tô vendo que você tomou muito Aham, sei No tua cabeça Tu tá xingando 10 palavrões diferentes O teu nariz não precisou Deu a sua tominha Que é a fratura do nariz O gesso Ele tem duas funções Uma Estabilizar a fratura Que no teu caso não teve E outra Diminuiu o inchaço Então eu tô vendo O teu nariz não inchou muito Então talvez Tá enorme esse nariz Cara, você já fez cirurgia pra diminuir Olha só que funciona Vem agora hein gente Depois eu vou te dizer Se eu vou dar uma durinha nela ou não Ihuuu A bronca ainda nem chegou né Vamos lá Mas vamos deitar um pouquinho Então Pra gente tirar esses microfones Isso dói? Ah, só porque ele demorou pra responder Eu já tô vendo que dói pra porra Vai doer pra caralho isso Mano, quando você perguntou pro médico Falei assim Moço, vai doer? Se ele gaguejou Ou demorou mais de um segundo pra responder É que vai doer Ele não quer te falar Pra você não fazer escândalo Tá doendo, Nicole? Não Como é que tá? Não O negócio é só Não Não tá Vai indo por dentro Ela tá chorando Mas ela só não quer falar Porque tá gravando Ah Um nariz Fazia tanto tempo que eu não vejo meu nariz Que eu vou ficar assim A hora que eu vejo ele também Claro que tem um inchaço importante Então a gente vê aqui Obrigada, senhora Kovacs Curvatura que todas as jovens adoram Né? Com a ponta bem projetadinha Mas elas não queriam nem nada de nariz muito artificial Aham Então deixamos o nariz super harmônico E a parte principal Que é também a lectomia Que é a redução da base Então vemos uma simetria muito grande Claro que sempre o nosso vai enchar mais do que o outro Como é que é, doutor? Hoje eu vou perdoar Não vai brigar com ela? Se tivesse feito algo no meu narizinho Agora é dele, né? Agora é o Dr. Romano Olha aí, como é que fica o meu nome? Doutor, tem uma pergunta que todo mundo tá me fazendo Ah, me conta E o meu piscinho no nariz? Quando colocar O meu origem não Vai demorar um pouquinho Eu acho que pelo menos 3 meses É entre 3 e 6 meses Olha, imagina eu Que você já tá com o piscinho na orelha de novo E eu que nem na orelha e nem no nariz Gente, eu nem na orelha e nem no nariz Aí é foda Mas tá de boa Eu não amo ela por causa dos brincos nem do piercing É pela pessoa dela mesmo Chegou a hora de tirar os pontos Diz ela que não dói, Nicole Fica tranquila Olha a concentração dela Eu não quero olhar isso Muito obrigado E eu ia me cagar inteiro que eu tenho agonia Mano, eu vou falar um fato curioso Eu, se eu não virasse youtuber Eu tinha muita vontade de ser médico Mas eu tenho medo e nojo Desse negócio de cirurgia Eu queria ser médico cirurgião Eu queria ser cardiologista Que é a cirurgia do coração Só que eu me cago Eu me cago Eu tenho medo de fazer alguma coisa errada Tá ligado? Sei lá, mano Eu morro de medo Juro por Deus Eu morro Eu não aguentaria ser um cirurgião Parece um mosquito Pai, pega o chip Sente o chip Pô, não chapa Tá chorando De emoção, né? Porque você tá com teu nariz lindo agora Maria Nicole tirou os pontos Vai fazer as fotos agora do pós E, gente Pra vocês terem noção É seis meses a um ano Pra ver o resultado Nariz dela Ainda vai ficar inchado por um tempo Mas o importante é que no final No final ela vai ficar com o nariz bonitinho Chegou a vez da Emanuele Lembrando que ela não fez só, né? Emanuele Arrino Fez a orelha também É a orelha ou a nariz que você quer ver? Ó, lindinha O que a gente fez foi recriar Essa dobrinha da orelhinha que ela não tinha Eu nunca tinha percebido que a Emanuele não tinha dobrinha da orelha Era só eu que não tinha percebido isso? Nossa, o nariz da Manu tá pica, tá? Tá mais empinadinho Pica Olha esse sorrisinho Porra, me quebra, mano Nossa, esse sorrisinho me mata, papai Que delícia que é pra tirar os pontos É a melhor parte da rinoplastia Eu acho que de todas as coisas da rinoplastia Isso é o que mais dói Porque de resto eu não senti nada, né? É muito tranquilo Nem dói, já tá chorando Parece eu fazendo tatuagem Tatuagem na costela Ih, manda pra dentro Já tô assim, ó Filha da mãe, tá doendo pra porra Aí eu vi que tava gravando Aí o punho, você tá chorando? Sofri com o alcoolista, pai Não choro Aí por dentro eu tava Caralho, que dor, irmão Meu Deus, alguém me tira dessa cadeira Aqui, ó Essa partezinha daqui, ó Entrando na costela Daqui, aqui, ó Essa foi a parte que mais doeu Essa, ó, ó Daqui até aqui Daqui até aqui Aqui, 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 pai Eu juro Dói muito Eu tava assim, ó Vai logo Vai logo, meu irmão E eles faziam, ó Não, eu deitava na cadeirinha Assim, ó Não, vou reproduzir Essa cena incrível Ó Tava aqui, meu pai E a cadeira tava inclinada Eu tava assim Virado de um lado Assim, ó Aí ele assim, ó Com a maquininha Aí eu assim, ó Aí ele assim Tem como você não mexer? Aí eu Não tô mexendo E ele assim, ó Com o bagulho Aí você escutava o barulhinho Você fica mais nervoso Você fica só Aí o negócio Costurando Ai, que agulhinho